Nem parece que já se passaram dois anos que a gente estava naquela salinha lá, inaugurando o movimento conservador. Eu participei na época, mal conheci o Waldinei, fui para tentar ajudar, sem conhecê-lo, justamente porque muito do que foi falado aqui tem a ver com essa motivação que eu tive na época de ajudá-lo, porque justamente, como foi falado já pelo deputado Márcio Lávio, por exemplo, o brasileiro é naturalmente conservador. E o Rio de Janeiro, além do problema de sermos conservadores, estarmos ociosos, os 40 anos, por exemplo, que ele citou, nós tínhamos um problema mais sério, que aqui é um polo da esquerda no Brasil. E, naturalmente, qualquer movimento que viesse a existir aqui sofreria algum tipo de perseguição e com o movimento conservador não foi diferente. Só que o que mal esperávamos é que não seria apenas um movimento de pessoas se organizando politicamente e para estudar, para poder se inserir um pouco na vida política, na vida pública, e levar aquilo que elas acreditam para ser pautado, nós não esperaríamos que essa perseguição aos conservadores viria de maneira tão rápida, tão cruel, tão veloz, e através das instituições, como nós estamos vendo. O coronel falou aqui muito bem da parte da agressividade que sofre a polícia do Rio de Janeiro, algo inimaginável, como, por exemplo, esse da Granada. O Felipe falou sobre a questão da importância da liberdade, você ter o armamento justamente para evitar as ditaduras. E aqui eu não poderia deixar de falar também da minha área, que é do jornalismo, que vem sendo atacada, o próprio Ítalo Lorenzon falou, vem sendo atacada e não só a liberdade, eu gosto muito de falar a liberdade de imprensa, cara, é toda liberdade. Quando você ataca a liberdade em si, se é de imprensa, de expressão, você acaba completamente com a possibilidade de você fazer qualquer mudança. Então, até o Felipe, ele colocou, aqui eu vou até fazer um ranjo, que o que pode vir, caso o presidente Bolsonaro não seja eleito, o que pode vir, caso a esquerda volte ao poder. Eu diria pior, já estamos vendo o que pode vir. Se os caras estão fazendo isso, mesmo com o presidente eleito, mesmo com as forças armadas ao lado do presidente, até mesmo com as forças policiais, ao lado da Constituição, como elas já se colocaram antes do 7 de setembro, por exemplo, imagina o que esses caras fariam com um narco estável, com um narco ditador no poder. Agora mesmo nós vimos saindo aí o polho, o frango lá, falando que mandou dinheiro para o Lula, coisa que nós já sabemos, mas vimos mais uma vez, é bom relembrar esse tipo de coisa, a contribuição dos traficantes com a esquerda na América Latina, como a esquerda mundial. Tanto é que eles fundavam um partido lá na Espanha, por exemplo. Enquanto isso, nós estamos sendo cerceados de todas as formas e a única coisa que vai poder causar resistência a isso é lutar por nossas liberdades. E a importância do movimento, como movimento conservador no Rio de Janeiro, é fundamental para isso. Não adianta isso vir de uma coisa macro. Essa organização que é feita, os bairros, a organização de reunião que acontece sempre no movimento, você interligar as pessoas de verdade, de carne e osso, comungar as mesmas ideias e colocar isso em prática, em ação, é isso que ainda há, é isso que gera alguma esperança. Porque agora mesmo, por exemplo, no momento que eu falo, está sendo julgado aquele pedido do presidente Jair Bolsonaro para que o Supremo Tribunal Federal não fizesse mais inquéritos de ofício. E já está perdendo de 2 a 0. O Alexandre de Moraes votou agora. Então, só para a gente ter uma ideia de que o sistema todo está atacando drasticamente, porque o sistema está se debatendo e não quer deixar em hipótese alguma essa sociedade que esteve fora do jogo há tanto tempo que ela se organize e que ela coloque em prática aquilo que ela acredita. Então, além dessa luta pela nossa liberdade, o movimento conservador e vários movimentos como esse no Brasil todo tem uma importância fundamental para justamente unir essas pessoas que estão dispostas a lutar pela sua liberdade. Então, parabéns, Jair Bolsonaro, por esses dois anos, por essa luta que não só fica no campo das ideias. Aqui também o Valdemar tem essa ajuda que ele faz e também com outras instituições, com outras associações para que ajude a vida das pessoas no dia a dia e que compreenda o povo no seu dia a dia. Isso é fundamental para a gente poder, de fato, avançar como sociedade. Uma sociedade civil organizada, que é o que estava faltando para esses conservadores aqui no Brasil. Muito obrigado. E nós dominamos essa área. Acho que ainda não é possível que nós dominamos as redes sociais. Mas nós precisamos ter contato com as pessoas no dia a dia. Nós não sabemos se até o ano que vem todos seremos cancelados. Precisamos chegar nos bairros, nos jovens, nas favelas e levar todo esse conhecimento do movimento conservador para essas pessoas, no contato físico, pessoal, olhos nos olhos. Isso é muito importante. Peço ao senhor Valdinei Martins, coordenador do movimento, para receber a moção em nome do movimento conservador. Agradecer muito a você, meu amigo, o deputado Márcio Gualberto. Conheci o Gualberto já durante o mandato dele. E que surpresa sensacional, gente. Porque foi um achado para o movimento conservador. A gente tinha cabelo na época. Então a gente está dando um trabalho para ele. Então, mas o Márcio tem sido sempre muito solícito, sempre recebendo muito bem o movimento conservador. Quando eu falo do Márcio, também vou aqui com toda a equipe, que são pessoas muito generosas conosco. Eu agradeço muito por esse espaço, por essa oportunidade. E olhar para uma bancada como essa, e estar aqui ao lado do Gualberto, o Lábrex agora há pouco, o Renato Cajueiro, o Felipe, meu amigo frutuoso. Ele estava contando, quando a gente se conheceu, o Ajuda ao Movimento Conservador. E eu me seguro para não me emocionar no momento, porque a gente sabe o que motiva a gente. O Márcio brincou agora há pouco, de que não vai sair do país, não tem asilo. fora do país. E o que me motiva, e muitos dos membros do movimento a gente escuta a mesma coisa, é ver o nosso país caminhando por um destino completamente diferente do que nós gostaríamos, e nós usamos os nossos recursos para tentar ajudar a reverter esse quadro, para tentar mudar isso. E nessa caminhada, a gente encontra muitas dificuldades, muitos empecilhos, porque, óbvio, você vai colocar o Movimento, vai colocar um carro de sol na rua, você vai colocar um canal no YouTube, você vai ter alguma projeção, vai ter alguma liderança, vai ter algum papel político, óbvio que vai haver disputa, óbvio que vai haver alguém que vai querer, eu não vou nem perguntar para um constrangido, mas eu acho que se eu perguntasse ao Coronel, ao Felipe, enfim, todos aqui poderiam falar que tem quando se posiciona. E a gente sofreu muitas dificuldades, muitas dificuldades, desde o início. Enfim, eu quero agradecer, e contando esse breve relato, ele extrai a importância de estar aqui com essas pessoas. O Movimento Conservador, ele não tem a mínima pretensão, gente, de ensinar. Esses dias eu estava com o convite do Rafael Satiei, que está ali atrás, e do Marcelo, do Direito a São Gonçalo, e alguém perguntou qual é o caminho para formar uma base conservadora no país. Eu tive que responder com muita sinceridade. Eu não tenho a mínima pretensão de ensinar esse caminho, porque nós estamos procurando também. O Movimento Conservador não tem receita de bolo, não tem intenção de ser protagonista de nada, e nem de aparecer mais ninguém. Mas o Movimento Conservador tem a sede de ver o resultado, tem a sede de fazer as coisas acontecerem. E aí Obrigado.